beleza pessoal que legal isso aqui em eu lembrei também que teve um aluno que perguntou como fazer para manipular através do próprio db navigator poderia usar na verdade db navigator de forma comum tá pessoal db navigator vejo que a gente colocou aqui esses botões e tal mas poderia fazer isso aqui através do db navigator olha só poderia simplesmente vir aqui claro que precisa conectar o data source dele né se não ele não fica ativo é por isso que tu não poderia usar o db navigator aqui nesse outro que aqui nós temos edit estão vendo que a gente tem edit aqui ó a gente tem edit certo aqui o db navigator aí teria iria te dar bastante trabalho para fazer isso porque o db navigator se você não fizer uma conexão db navigator se você não ligar o data source dele ele fica inativo o astro no real data source aqui na hora de executar a sua aplicação ele fica inativo olha só justamente porque a função dele é navegar entre os dados aqui eu não consigo fazer nada aqui tá então eu até poderia ligar que o data source mas ia te dar muito mais trabalho para controlar isso então vamos voltar e vamos para o outro bairro esse cara aqui que aqui nós temos db ó também db ou seja acesso a dados nós ligamos ele aqui aí o que acontece ele se tu rodar esse cara aqui ele já está funcionando certo certo quer dizer é entre entre partes tá entre partes está funcionando se fosse isso aqui ó ele ele só dá um post na base de dados então ele não vai gravar uma informação para você se der aqui um eu já tinha aqui três e vou gravar aqui mais um tá que o quarto certo ciclos salvar aqui beleza temos o quarto que ciclos se tu abrir de novo aqui cadê o ciclos não se encontra certo justamente porque ele só dá um poste quando a gente mandou salvar aqui não manutenção vejo que a gente deu um post que vai para o que é certo depois mandou aplicar updates quando a gente usa somente esse cara aqui então o que acontece ele só dá o poste não não dá o o apply updates, então você precisa pegar o teu client dataset e ir aqui depois de ter dado o post depois de ter dado o post você também mandaria então ele aplicar essa atualização e depois do delete também certo? e depois do do edit também certo? veja que eu estou falando isso aqui no caso de você estar trabalhando com 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 o do BNavigator, então vamos pegar aqui vamos salvar, vamos gravar de novo aqui o quarto que era o que? ciclos ok? salvamos, fechamos e está lá o quarto está funcionando, vamos pegar o teste, vamos deletar esse cara aqui, vamos deletar pronto, vamos deletar, certo pessoal? então é isso aqui viram que está funcionando agora, então vocês aprenderam a manipular esses dados aqui com o BNavigator muito menos trabalho do que aquele lá vejo que na verdade o que nós vamos ter? aí você esquece tudo essa programação que a gente fez toda essa programação esquece tá? e a única coisa que você vai fazer é colocar então aqui no Cloud Dataset esses camaradas aqui tá certo? pronto é só isso usando aqui um BNavigator então também é uma possibilidade e se você quiser ah, mas eu quero manipular como se fosse ação do primeiro certo? eu quero manipular essas ações aqui tu consegue como é que eu sei qual foi o botão que eu cliquei aqui tudo tu consegue também tem um a gente dá dois cliques daqui aqui nós estamos dá dois cliques aqui o que é isso? ah, isso aqui é um exemplo que eu tinha aplicado fazendo uma programação manual através dele aqui tudo bem pode ser feito assim ou ou simplesmente aplicar aqui diretamente aqui dentro do Datasource ó aqui ó a gente faz aqui e deu pra bola mais simples mas o que eu quero mostrar pra você agora é o seguinte tu poderia vir aqui e manipular eu quero saber qual foi o botão que foi clicado então temos aqui if botão igual bota NB aqui e vai aparecer ó tá vendo aqui insert então o seu botão foi o insert aqui ele tu faria alguma coisa certo tá aqui um show message aqui inserir registro aí você poderia pegar aquele código do inserir registro que onde é que tá o código do inserir novo né novo poderia por exemplo aplicar alguma coisa assim aqui eu tô mostrando pra vocês como que eu faço só pra mim saber qual é o que foi clicado vamos fazer só mais um aqui else if button igual a NB vou gravar aqui post aqui post certo então begin end então colocaremos aqui o que estamos aqui um show message gravar ok se você rodar esse cara aqui então ele ele vai te dar essa mensagenzinha aqui ó quando clicar no novo no novo inserir registro então pra tu saber tu quer botar mais um código pra ele fazer mais alguma coisa tu poderia estar implementando ali tá certo vamos vamos inserir um registro aqui então tá aqui o terceiro terceiro tá e vamos salvar aqui ó gravar tá vendo aqui ou seja tu consegue saber qual é a operação e daí mandar executar alguma outra coisa também identificando aqui qual foi o botão que foi pressionado então basta fazer isso aqui pessoal NB e aqui nós vamos ter todas as opções aqui ó primeiro registro anterior próximo último insert delete edit post cancelar e atualizar certo tá então realmente muito legal mesmo isso daqui tá bom pessoal aqui NB post então aqui mais uma aulinha pra vocês aqui mas pra complementar mesmo essa parte inicial aqui eu vejo que tem gente usando por aí o DbName Gage tem gente fazendo uma programação toda criando seus próprios componentes também é possível estar aqui então pra vocês mais uma aulinha bem bacana tá ok um abraço até mais e tchau